Chegou a nossa atração especial, você está ansiosa né DJ Taís, vocês também meninas, é, você de casa se prepare, pois a tecnologia e a robótica estão invadindo os eventos, transformando cada festa em uma experiência única e inovadora, então para agregar ao time de novidades, os robôs estão chegando com tudo, e como aqui no nosso Quarta Show a gente adora essas novidades, nós vamos receber agora alguns convidados que fazem parte de um time que é referência nacional e entretenimento, seja bem vindo ao nosso palco, Mega Robôzão! Olha lá ó, aplausos! 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 Vai, Rogério! Música Ao vivo no palco do Quarta Show! Meca-Robozão! Um, dois, três, let's go! Todo mundo dançando, vai! Um, dois, três, let's go! Um, dois, três, let's go! Mas olha só que sensacional! Como é grande, né, meninas? Olha a altura dele! Caramba! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Quarta Show! Nós somos muito felizes em recebê-lo aqui! Ainda mais com esse gingado! Não é, Thaís? Muito! Muito swing, né? Muito swing mesmo! Continue aqui com a gente, porque eu quero convidar aqui ao palco a Jéssica Rodrigues de Oliveira. Ela que é representante do Mega Robozão e vai conversar com a gente. Seja bem-vinda, Jéssica! Obrigada! Boa noite, Rogerinho! Boa noite! Vamos aqui pro centro do palco, ó! Quanto que ele tem de altura, hein? Aproximadamente 2,80 de altura. 2,80! Incrível, hein? E todo um equipamento próprio, eles se apresentam em festas, eventos. Dizem que isso tá na moda, tá bombando! Demais! Demais! Todas as festas, aniversário, festas de debutante, casamento. Os robôs é o sucesso, né? É o sucesso da atualidade. Qual que é a reação da criançada quando vê, hein? A criançada pira! Eles ficam... Uns ficam com um pouquinho de medo, mas depois o robô vai cativando. Depois vê que é amigo, né? Exatamente! Depois vê que ele sempre brinca com as crianças, né? Vamos ali perto do LED, porque a gente tá vendo algumas imagens, né? De ações que vocês fazem aí em vários lugares do Brasil, não é isso? Até casamentos! Exatamente! A gente viaja por todo o Brasil, né? Já atingimos aí Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, vários estados. Quanto tempo já com esse trabalho? Há cinco anos! Há cinco anos! Cinco anos! Exatamente! Levando alegria pro pessoal, muita bagunça, né? Bagunça é o nosso lema! Muito rebolado, muita dança, é o que os robôs fazem! É por isso que vocês estão aqui, porque é o nosso lema também, viu? Vamos chegar nos detalhes aqui, ó, do equipamento dele, né? Porque é... Olha só! Que legal! Aqui as portas, ó! Olha lá atrás as portas, ó! Tem as portas, tem os pneus, tem os faróis, olha! Parabéns, viu? É impressionante! É impressionante mesmo! É um designer moderno, né? Você vê que é um robô super moderno, um robô bem feito! Super moderno! Não deve ser leve não, né? Muito pesado deve ser! Ele tem aproximadamente 40 quilos! 40 quilos? Distribuído entre o corpo, né? Olha só de fantasia, hein? Incrível! Como é que é o toque aí? Como é que é o toque? Ó lá! Ó, ó! Bem-vindo aqui ao nosso Quarta Show! Vamos fazer o seguinte! Tem mais um pra se apresentar? É isso? Tem mais um robô? Tem! Tem uma surpresa! Ele já tá preparado? É um que também faz muito sucesso aqui em todo o Brasil! A gente tá trazendo pra criançada que adora! Não só as crianças, né, Jéssica? Vamos falar a verdade! Os adultos! Todo mundo! Os avós! Todo mundo pira! Agora eu tô impressionado com o gingado deles, né, Thaís? Bastante, viu? Com esse peso todo de roupa e conseguir ter esse gingado não é fácil! Então! Precisa me dar umas aulas esse robô aí, viu? Muito bem, viu? Vamos chamar o próximo? Tá preparado aí? Pode chamar? Então! Vamos conferir agora mais um Mega Robôzão aqui no palco do nosso Quarta Show! Olha! É pra você de casa de eu estar junto! É pra você de casa de eu estar junto! Olha! Olha! Eu quero ver que tu! São podem ver! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vai, Rogério, vai! Dança lá do lado dele, vai! Dança lá do lado dele, Rogério, vai! Dança lá do lado dele, Rogério, vai! Dança lá do lado dele, Rogério, vai! Diz que mudam de cor também, né? Que legal, hein? E ele parece mais alto, né? Um pouquinho mais alto. Esse tá com 3 metros de altura, Rogério. 3 metros, deixa eu ficar aqui do lado dele, ó. Olha aí pra você de casa. Cadê as Rogeré? Fica aqui do lado também, Rogério. Quase dois de você, hein, Rogério? Quase dois mesmo. Vem aqui, Rogério, fica do lado dele aí, ó. Agora aproveita pra registrar aí, ó. Olha aí a altura. Tá vendo? É alto mesmo, hein? Quantas lâmpadas tem aí, Jéssica? Olha, aí tem centenas de lâmpadas. É uma árvore de Natal. Eu fico imaginando quando esse robô chega em algum evento, né? Para, né? Para. Para tudo. O pessoal fica... O que com essa iluminação aí? Fica surpreso, né? A gente faz a surpresa da festa. O pessoal fica de boca aberta. Olha aí, eu gostei. Eu quero ver o que a criançada tá achando em casa e você também. Pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo. 12-31-04-12-12. Mande lá antes com a hashtag Eu na TV. O que você tá achando aqui dos robôs no palco? Os robôs invadiram o palco aqui do nosso quarta show. Vou fazer o seguinte. Eu quero convidar os dois pra dançar comigo daqui a pouquinho. Pode ser? Com certeza. No final desse bloco? Com certeza. No final desse bloco, os dois vão dançar. Mas antes, Jéssica, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode acessar as redes? Sim, pode acessar as redes sociais. Nosso Instagram, arroba mega-robozão underline robôdeleje. Nosso WhatsApp também vai aparecer aqui embaixo, né? No site também a gente tem todo o material do nosso trabalho. www.mega-robozão.com.br Todo mundo, então, pode contratar. É só acompanhar lá.